Como que vai ser agora, depois dessa decisão da mesa diretora, quais são os próximos passos? O senhor vai esperar esse tempo ou vai tentar reaver o mandato? Como é que vai ser isso? Igor, por um respeito aos nossos eleitores, a todos aqueles que saíram no dia 2 de outubro das suas casas com o seu título de eleitor, para usar a principal ferramenta que a gente tem na democracia para a transformação que é o voto, em respeito a todas aquelas pessoas que acreditaram no voto, acreditaram na justiça eleitoral, que acreditaram na nossa democracia, eu vou lutar até o fim por esse mandato. Não pelo mandato, mas pelas pessoas e pela transformação que elas queriam ver, gostariam de ver, através do nosso trabalho. E de representar a indignação das pessoas também na tribuna, acusando os desmandos e os abusos do governo. Os meios jurídicos, o senhor disse que vai acionar a justiça, mas como é que vai ser? Vai ser o próprio TSE, o STF, a justiça lá no Paraná? Como é que vai ser isso? Contra essa decisão, a gente vai oferecer um primeiro recurso que é no próprio tribunal, ou seja, os mesmos ministros vão julgar. Mas é um recurso que o objetivo é esclarecer, porque eles fizeram uma série de erros, inclusive sobre fatos, sobre a lei no julgamento. Depois desse julgamento, em que eu não espero uma reversão, porque vão ser os mesmos ministros que vão julgar, a gente vai oferecer um recurso para o Supremo Tribunal Federal, onde esse caso vai ser objeto de uma discussão mais aprofundada. Agora, a gente precisa ser também realista no sentido de que a gente tem um governo que já declarou que quer vingança contra a Lava Jato, quer vingança contra mim, contra a Moro, uma vingança que está se efetivando por uma série de decisões, uma série de casos. Decisão da mesa diretor, eu só acredito que foi injusta. A gente vê, por exemplo, o próprio Arthur Lira, que era uma pessoa que era mais apegada aos parlamentares da direita, e ele votou favoravelmente à decisão do TSE. O senhor se sente traído? O que houve, segundo a imprensa divulgou, é que Arthur Lira guarda um grande rancor em relação a mim, por nós termos na Lava Jato, investigado e processado, grandes corruptos no Brasil, e ele foi uma das pessoas que foi investigada e acusada na Lava Jato, junto com o pai dele. Então a gente vê hoje, sim, uma animosidade, como a imprensa divulgou, e divulgou que ele não moveria uma palha em meu favor por ele ter sido alvo da Lava Jato. No mesmo dia dessa decisão da mesa diretora, o senhor, aliás, Arthur Lira, ele teve uma investigação arquivada no Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que realmente essa decisão do STF foi justa, ou foi uma grande coincidência, ou ele realmente é um político poderoso a ponto de arquivar, ter esse poder de influência, de arquivar uma denúncia contra ele na Suprema Corte? Agir no país das grandes coincidências. Eu nunca vi na história acusações contra pessoas sendo desfeitas, recebimentos e denúncias sendo desrecebidas. Isso é algo novo que só está acontecendo envolvendo poderosos acusados na Lava Jato. No mesmo dia em que foi pautado o meu processo para ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral, foi o dia em que eu tinha tecido críticas, de novo por coincidência, contra Gilmar Mendes, que tinha chamado a República de Curitiba como o germe do fascismo. A gente vê toda hora essas coincidências acontecendo. Veja que Lula promete vingança contra a Lava Jato, e as pessoas que são cotadas para vagas no Supremo Tribunal Federal, coincidentemente, são aquelas que estão tomando uma série de decisões contra a Lava Jato. Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação? Ser avisado quando a gente postar um vídeo novo. Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho, e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.